Bom dia, hoje nós vamos falar um pouco sobre, tendo a questão da proximidade de desfinados, sobre uma questão da produção de velas, dizer do impacto disso na economia do mercado terezinense. Vamos à matéria. Nessa fábrica de vela localizada na cidade de Timon, no Maranhão, a produção de velas está a todo vapor. Mesmo com o aumento da matéria-prima que produz este produto, os preços não serão repassados ao consumidor final. Segundo o gerente da fábrica, por dia são fabricadas 400 caixas de velas como esta. E no período que antecede o dia de finados, esse número praticamente chega a dobrar. A gente trabalha em cima de uma produção X diária, mas quando chega nessa época, setembro e outubro, já a gente praticamente dobra de produção. E mesmo com a oscilação no mercado financeiro, por aqui a expectativa é de um aumento nas vendas. E para dar conta de tantos pedidos, o gerente precisou contratar mais funcionários para atender a demanda. E se depender desta fábrica, o que não vai faltar são velas para homenagear os entes queridos que já se foram. Teve um aumento, com certeza teve um aumento. Essa crise desde o começo do ano pegou todo mundo de surpresa, mas foi além da nossa expectativa. A gente contratou mais seis funcionários, no caso pode ter questão de ficar, permanecer no quadro, mas foi contratado mais seis, para o nosso aqui, no nosso caso, foi mais seis pessoas. A prova de que a venda de velas vai ser boa. É, a gente realmente está trabalhando para isso, né? Pois bem, uma das datas importantes também no aquecimento da nossa economia é o dia de finados. Ou seja, além do aspecto histórico e cultural, existe o aspecto econômico também para o dia de finados, porque gera uma cadeia produtiva. A questão das floriculturas, a questão do aumento da produção de vela por conta das fábricas, a questão das barracas que ficam nas proximidades dos cemitérios, e isso aquece. Por quê? Porque o nosso mercado de varejo está muito desaquecido. Só para você imaginar, 4% em queda em relação ao mesmo período do ano passado. Ou seja, precisamos aquecer o nosso varejo, para que não haja o desemprego. Você viu na matéria que houve aí a contratação de empregados de forma temporária. Ou seja, mas isso é de forma que fica oscilando entre um período e outro. Porque há 12 milhões de desempregados no país, e isso repercute também no nosso estado do Piauí, e sobretudo também no mercado terezinense, e isso precisa ser aquecido. O varejo precisa ser aquecido. Mas por varejo precisa ser aquecido, nós precisamos de datas importantes, como essa de adifinados, para que dê um aquecimento em determinados setores. Vamos esperar as proximidades das festas natalinas, que é que aquece o mercado terezinense. Mas já falei aqui que esse mercado terezinense, nas festas natalinas, não vão ter a contratação de empregos temporários, devido à situação econômica e o índice de inadimplência que ocorre no nosso país. Não esquecemos de falar também do que aconteceu ontem, a aprovação em segundo turno da PEC 241, que é uma PEC que está mexendo com todos os brasileiros. Ou seja, é uma PEC de suma importância para a economia brasileira, porque ela limita os gastos nos próximos 20 anos. Essa questão de limitação de gastos em saúde, educação, isso precisa ser analisado, essa questão. O que precisamos é que o país comece a entrar nos trilhos para que a nossa economia comece a retomar o desenvolvimento. Começamos na semana passada com a diminuição da taxa de juros, ou seja, para que o crédito comece a restabelecer e aí aumente a questão do nosso varejo. Era essa mais ou menos a nossa opinião. Vamos para a próxima quarta-feira com mais um quadro de economia aqui em nossa TV Assembleia. Bom dia a todos. Bom dia a todos.